Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar agora sobre alguns fitoterápicos com ação anti-inflamatória. Vamos conhecê-los. Bom, então aqui o que é importante a gente saber? A função de cada fitoterápico, a dosagem, como é que toma, se precisa de prescrição médica ou não, se precisar de prescrição médica, óbvio que a gente não pode indicar nem recomendar, e, claro, qual a planta usada para a fabricação daquele fitoterápico. Esses dados a gente precisa saber, além das contraindicações que a gente pode usar, claro. O primeiro é o Artroflam, é um nome comercial, né, Artroflam, 150mg, e ele é produzido a partir da planta Arpagófito procúmes, que é a garra do diabo. Aqui é o extrato seco da gente, de Arpagófito procúmes, 150mg desse extrato seco. Eu vou abrir aqui para vocês, só para a gente observar, que é um medicamento exente de prescrição médica, e ele é usado para tratar dores articulares moderadas e também dor na coluna lombar, né, coluna lombar baixa aguda. O Artroflam, ele é um anti-inflamatório, anti-reumático e analgésico. Ele vai inibir a síntese de prostaglandinas, que são formadas na fase irritativa do processo inflamatório. Então é interessante usar quando começar a sentir a dor. Como usar o Artroflam? Ele deve ser usado da seguinte forma, né, os comprimidos revestidos de liberação retardada devem ser ingeridos inteiros e em quantidade suficiente de água para que possam ser deglutidos. Posologia, você vai ingerir dois comprimidos de liberação retardada via oral, uma vez ao dia, por até um mês. O tratamento total deve ser de, no máximo, um mês, dois comprimidos por dia, certo? Dois comprimidos de 150mg, totalizando os 300mg. Então, veja, não precisa de prescrição médica. Quanto à composição do Artroflam, claro, ele vai ser feito com extrato seco de garra do diabo, que é, tem como nome científico, parcagófito e procúmbe, em 150mg, né, gente? Lembre-se, dois comprimidos, uma vez ao dia. Vou voltar aqui. O próximo fitoterápico é chamado comercialmente de Varivax. Tem o Varivax de 100mg e tem o Varivax de 300mg. Vem uma caixazinha com tritocomprimidos, se for de 300mg, e se for de 100mg, deve vir uma caixazinha com 60mg. O Varivax, ele é feito com a planta Aescomoipocastano, que é a castanha da índia. É um medicamento para tratar insuficiência venosa, varízes. É isento de prescrição médica, como vocês podem observar aqui. E como é que o Varivax, para que ele serve? Ele serve para sintomas de insuficiência venosa, como sensação de dor e peso nas pernas, inchaço, câimbras e prurido e fragilidade capilar. Todos aqueles sintomas de varízes. Ele vai aliviar esses sintomas e ele proporciona um aumento da resistência vascular periférica e melhora o retorno do fluxo venoso. Como é que se usa o Varivax? Se for comprimido de 300mg, é 1 por dia. 1 comprimido 1 vez ao dia. Se for de 100mg, é 1 comprimido 3 vezes ao dia. Tá certo? Quanto à composição do Varivax, ele é feito com extrato seco de semente de castanha da índia. E como o Número Científico Aescomoipocastano, se for 100mg, se for a cápsula com 100mg, um comprimido, na verdade, com 100mg, tudo bem, né? Vai ser 3 vezes ao dia. E se for de 300mg, é 1 vez ao dia só. Bom, o próximo que a gente estuda é o motore. O motore, ele é feito com extrato seco de cúrcuma longa, né? 250mg, 500mg por dia, então 2 comprimidos de 12 em 12 horas, que a gente toma o motore. Tá certo? Ele é feito aqui com cúrcuma longa. Vem 60 cápsulas, porque você vai usar ele por um mês. Ele necessita de prescrição médica, tá gente, o motore. Necessita de prescrição médica. Bom, em relação à bula, pra que serve o motore? Ele vai servir pra tratamento da osteoartrite e artrite reumatóide. Ele tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante. Então ele vai agir como anti-inflamatória, a gente já sabe. E ele vai ter como principal ativar a curcumina, que é um tipo de curcuminoide presente no açafrão da terra. Tá certo? Então esses curcuminoides, eles vão inibir as moléculas responsáveis pela dor, pela mediação da dor e também da inflamação. Como usar o motore? 500 miligramas de 12 em 12 horas, ou seja, dois comprimidos de 200 miligramas de 12 em 12 horas. De 250 miligramas, né? De 12 em 12 horas. E quanto à composição do motore, é o extrato seco, né gente? De cúrcuma longa, 250 miligramas. Esses 250 miligramas vai equivaler a 50 miligramas de curcuminoides. Então é sempre 250 miligramas, dois comprimidos de 250 miligramas, de 12 em 12 horas, fazendo 500 miligramas a cada tomada. O motore precisa de prestação médica. O próximo é o Archeflam. É um fitoterápico, feito a partir de uma planta conhecida como erva baleeira, que tem o nome científico Códio Verbenacea. Nós temos aqui o creme com Archeflam, mas vocês vão poder também encontrar o Archeflam na forma de spray. Vem uma bisnagazinha com 30 gramas do creme, de uso dermatológico, para usar só na pele, e precisa de prescrição médica, gente, o Archeflam. Mas que seja um creme, precisa de prescrição médica. Bom, e como é que a gente pode... Vamos ver aqui para que ele serve. O Archeflam é indicado em um tratamento local de processos inflamatórios, tais como tendinites e dores musculares, em quadros inflamatórios dolorosos associados a trauma de membros, entorce e contusões. Então, ele é um anti-inflamatório de uso local que haja no alívio das dores associadas à inflamação de músculos e tendões. O desaparecimento completo dos sintomas pode ser notado após 7 dias de tratamento com o uso da posologia indicada. Então, precisa esperar pelo menos 2 semanas usando direitinho o Archeflam. Como eu falei para vocês, ele pode ser encontrado na forma de creme e também na forma de aerosol. Como é que a gente pode estar usando o Archeflam? Lembrando que ele precisa de prescrição. Aplicar uma fina camada de Archeflam sobre a pele íntegra, sem feridas, no local da dor, 3 vezes ao dia. Você vai aplicar pequena quantidade de creme naquela área, 3 vezes ao dia. E estudos realizados utilizam o Archeflam por um período de 28 dias. Pode usar até por um período de um mês, sem problema nenhum. Se for aerosol, você vai aplicar também na área afetada, 3 vezes ao dia. Quanto à composição, deixa eu pegar aqui, claro, ele vai ser feito com erva baleeira, óleo essencial, 5 miligramas, equivalente a 0,130 miligramas de alfa-umuleno. Então, o óleo é feito com o óleozinho essencial de erva baleeira. 5 miligramas desse óleo essencial. O próximo fitoterápico, isso aqui a gente já viu, né, gente? O Archeflam, o Motori também. A gente já viu essa tomada de camomila que tem efeito anti-inflamatório também, de uso bucal. Nós temos também um creme que é feito com a planta Sifito Oficinalis. Também é um creme de uso dermatológico. Tem como nome comercial Flexivi. E ele serve como creme anti-inflamatório indicado para o alívio das dores musculares, dores nas articulações, dores decorrentes de contusões, nas lesões que costuma originar o hematoma, sem ruptura da pele e também nas entorces, tendinites e dores nas costas. O Sifito Oficinalis é bem interessante. E, gente, olha só. É isento de prescrição médica. É isento de prescrição médica. Como é que ele funciona? É um creme feito com o extrato da raiz de confrei. Que possui uma ação anti-inflamatória e analgésica, agindo sobre a região inflamada, aliviando o inchaço e a dor. Creme muito interessante, o creme da raiz, do extrato da raiz do confrei. Como é que a gente pode estar usando? Lembrando que é isento de prescrição. Olha só. Aplique o Flexivi nas áreas do corpo a serem tratados, massageando vigorosamente até a absorção completa. Caso não haja indicação em contrário, a depender da área do corpo a ser tratada e gravidade dos sintomas, aplicar uma quantidade de creme de 2 a 6 centímetros de comprimento, 2 a 4 vezes ao dia. Até 4 vezes ao dia você pode estar passando esse creme com o extrato da raiz de confrei. Para queixas mais graves, pode ser utilizado um curativo como produto. Para isso, aplicar 10 a 20 gramas de flexível uma vez por dia cobrindo-se com o curativo apropriado. A aplicação pode ser mantida até que os sintomas regridam ou conforme indicado pelo seu médico. E qual é a composição do Flexivi? É o extrato hidroalcoólico da raiz de confrei. A 350 miligramas contém de 0,2% a 0,5% de alantoína. Não vamos esquecer que o confrei ele tem todas essas indicações. A gente pode estar fazendo uma tintura também e estar fazendo creme mais caseiro. Ele é indicado para dores musculares, dores nas articulações, dores recorrentes de contusões, também nas entosses, tendinites e dores nas costas. Bom, aqui nós já vimos o Acheflam, aqui o Arpagofonprocumbens. A próxima, o próximo, na verdade, o próximo fitoterápico é o Galenogal elixir. É um fitoterápico feito com o extrato seco de salixalba, que é conhecido popularmente como salgueiro branco, é uma planta conhecida popularmente como salgueiro branco. Então, o Galenogal elixir ele vem na dose de 600mg por 15ml. Vem um frascozinho com 150ml de elixir. Vamos ver para que serve o Galenogal elixir. É isento de prescrição médica, tá, gente? Galenogal elixir é isento e ele é indicado para tratamento de processos inflamatórios, dolorosos, como no reumatismo, neuvralgias e processos inflamatórios em geral. na prevenção de tromboembolismos e na disminorreia, na cólica, por dificuldade de eliminação de coágulo. Ele tem efeito anticoagulante também. Então, ele é um medicamento fitoterápico que contém com o princípio ativo o extrato seco de salixalba, que é pertencente à família salicaciarcae, né? É considerado antitérmico também, então é um fitoterápico usado para baixar febre como anti-inflamatório e analgésico. Como usar o galenogal LX? Engerir 15 ml, que é uma colher de sopa, três vezes ao dia. Bem facinho de usar, uma colher de sopa, três vezes ao dia. E qual a composição dele? Extrato seco de salixalba, de 5% a 6%, né? 600 mg, que vai corresponder de 30 a 36 mg de salicina. Uma colher de sopa, três vezes ao dia, efeito antitérmico, anti-inflamatório e analgésico, e é isento de prescrição médica. Muito interessante. O Varivax a gente já viu, o Flexive também, o Sheflan também. E aqui você tem outros nomes comerciais para garra do diabo, né gente? Que é o Bioflan, também é feito com garra do diabo. O próximo fitoterápico é o Helioral. Helioral, 250 mg, é uma caixazinha com 60 cápsulas duras, e é feito a partir da planta Polipódium Leucotomos. Vamos ver aqui quais são as indicações, né? Polipódium Leucotomos. O Helioral, que é um nome comercial, ele é indicado para profilaxia de erupção polimorfa à luz, que é a irritação da pele agravada pelo sol. A gente já falou, né? Sobre esse fitoterápico, então eu não vou detalhar ele aqui. Já temos detalhamento dele em vídeos anteriores. Helioral, Helio, lembra sol, né gente? Lembre-se do Polipódium Leucotomos. Proteger a pele aí, né? É, do sol. Aquelas pessoas mais sensíveis ao sol. O próximo fitoterápico, ele é, tem o nome comercial de Arnica do Mato, é C, né? É 1,5mg por ml, é uma caixa com frasco de CML de tintura de uso oral. Tintura de Arnica, que tem como nome científico o Solidago Microglossa. Aqui deveria esse M estar em minúsculo, né? Vamos abrir aqui para ver essa tintura de Arnica, Arnica do Mato. A tintura de Arnica do Mato é indicada como anti-inflamatória, tá? A administração tópica é indicada pelo tratamento de contusões, dores musculares e hematomas. Deixa eu pegar aqui. Como usar a Arnica? Então, o uso oral é de 5ml da tintura diluído em aproximadamente meio copo de água, três vezes ao dia, antes das principais refeições. E o uso externo, que seria colocar a tintura em um pouquinho de creme, né? E passar na pele. Aplicar a tintura no local da lesão, é interessante colocar a tintura em um pouquinho de creme. E aí você vai, se for só a tintura, você vai aplicar com algodão, né? Fazendo uma leve fricção, a massagem naquele local. Se for no creme, você vai só massagear aquele local. No caso aqui, ele tá recomendando a tintura direto, no local da lesão, com algodão. A composição do Arnica do Mato é o extrato hidroalcoólico das partes aéreas do solidado microgloss. Aqui ele escreveu certo, né? 0,2 ml. É o equivalente a 1,5 mg de quercetina 3-raminosídica. Tintura de Arnica anti-inflamatória. Tem aqui um sprayzinho de própolis com gengibre. Ele tem ele tem ação anti-inflamatória e descongestionante, né, gente? É indicado nos casos de infecção de garganta e das rias respiratórias. Também é indicado por pessoas com asma, né, bronquite e tosse. Ajuda também a combater o mau hálito, pois deixa um sabor agradável de menta na boca, porque ele também vem comendo. Existem outros sabores, né, de canela, guaco, ramagrião. Esse é o de gengibre, de malva. Todas são plantas aqui, né, que podem ser usadas aí para a inflamação na garganta, e algumas aqui para o tratamento da tosse, com efeito antiviral. Então, é conhecido com a ação anti-inflamatória, o extrato de própolis é utilizado com tratamento de infecções na garganta, gripes, tratamento de sinusite, tosse com catarro. Como usar? Agite bem, né, borrife na boca, diretamente na região da garganta, espere alguns segundos para a ingestão de alimentos. bacana, né, durante uma infecção aí viral, ficar fazendo uso desse spray de própolis com gengibre. Maravilhoso. Vamos ver outros aqui que possam ser interessantes. Nós temos aqui, ó, a canela de velho, né, que tem uma ação anti-inflamatória, as cápsulazinhas com 500mg de canela de velho. Deixa eu abrir aqui para vocês. A gente já tem pesquisas científicas publicadas lá no canal, né, sobre a canela de velho. É um suplemento alimentar que atua como anti-inflamatória analgésica. Vem em formato de cápsula de 500mg, e essa erva ajuda no alívio de dores, ajuda no alívio de dores, causadas por artrite, artrose, bucite, hernia, tendinite, torcicolo, né, tem ação anti-inflamatória analgésica, e ajuda no alívio de dores e inchaços causados por artrite, artrose e outras inflamações. Pode ser utilizada em forma de pomadas, para uso tópico ou cápsulas. Quando é em cápsulas, né, ingerir uma cápsula três vezes ao dia, totalizando 1.500mg por dia, consumir preferencialmente antes das refeições ou conforme orientação médica. Então, as cápsulas com 500mg, tomam três vezes ao dia, de canela de velho. Como é um suplemento, não precisa de prescrição, tá, gente? Então, aqui a gente tem, ó, novamente o spray de própolis, o galenogal, a alixir, canela de velho novamente, né? Vamos ver o que a gente pode encontrar mais por aqui. Novamente, uma bisnaca com 10g de gel, de uso dermatológico contendo camomila. Tem uma ação anti-inflamatória. Deixa eu ver aqui o que a gente pode encontrar mais. Aesculipo varivax, a gente já viu. Reumalive, que é feito com o arpa-golfitonprocundus, que é a garra do diabo. A gente já viu o fitoterápico com essa planta. Aqui a gente tem o fitoterápico, né? Antistax, que é o nome comercial. 360mg, uma caixazinha com 30 comprimentos investidos. E ele é feito com vizvinifera, que é a uva. Vou só abrir aqui pra vocês. Ele não precisa de prescrição médica. E olha só que bacana. O antistax é indicado pra prevenção e tratamento de dores nas pernas, dores varicoses, sintomas de varizes, tais como inchaço, peso nas pernas, cansaço, sensação de tensão, formigamento, dores nas pernas relacionadas à variz e dores após tratamento de varizes realizado com aplicação de medicamentos na veia doente. Então, a gente sabe que a vizvinifera tem o efeito contra o varizes. E aqui nós temos o fitoterápico contendo essa vizvinifera. Ele vai atuar com a ação anti-inflamatória, a partir de diferentes compostos, que protege a parede das veias, normalizando sua permeabilidade. A redução no extravasamento de plasma, que vai provocar o inchaço, que é a saída do líquido das veias. Também a redução de proteínas, o água para os tecidos em volta dos vasos, vai inibir a formação do inchaço e reduz os inchaços já existentes. Como é que a gente pode estar usando o antistax? Pacientes adultos e idosos, ingerir os comprimidos inteiros com água antes das refeições. A dose recomendada é de um comprimido, de 360mg pela manhã, podendo ser aumentado para dois comprimidos, que vai totalizar 320mg ao dia e também pela manhã. Então você vai tomar um comprimido, ou no máximo dois, durante a manhã. Antes da refeição, né gente? Antes do café da manhã, pode ser. E em pacientes pediátricos, crianças, o antistax não é indicado para crianças e adolescentes menores de 18 anos de idade. O antistax, ele tem a seguinte composição, 360mg do extrato seco das folhas de vitis vinífera, que é usada a folha, né gente, para a varícia, para tratamento de varícia. Contém de 10,26mg a 26,46mg de flavonoides totais, como quercetina-3-O-beta-D-glucuronida. Os nomes são os difíceis. Não popular é a videira, né? Videira, conhecida como uveira também, né? E a parte utilizada aqui é o extrato seco das folhas de vitis vinífera. Tratamento de varízes, no máximo duas cápsulas durante a manhã, antes das refeições, né? Com água. Tratamento de varízes. Não precisa de prescrição médica. Vamos voltar aqui. Antistax, aqui novamente. Aqui a pomada de arnica, né? Arnica montana. Caixazinha com bisnagos de 30mg. E aqui, gente, a gente já viu o motore. Só faltou a unha de gato. Unha de gato herbário. A unha de gato, diferente do arpa-golfo-procúmbens, que é a gado de água, a unha de gato precisa de prescrição médica, tá? E ela é usada para o tratamento de processos inflamatórios nas articulações, como a artrite e a artrite reumatóide. Ele é uma... A unha de gato herbário é um anti-inflamatório. O que a gente pode estar usando? Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros, com a quantidade suficiente de água para que possam ser deglutidos. Ingerir um comprimido via oral, três vezes ao dia, ou de oito a oito horas. Então, são três capsulazinhas, tá? Você vai tomar uma cápsula a cada oito horas. Vamos ver aqui a composição. Deixa eu ver aqui. Então, é um extrato seco de um caritometose, né? 100 miligramas em cada cápsula. Então, você vai tomar 3 vezes miligramas por dia. Porque é 100 miligramas de oito a oito horas. Um comprimido a cada oito horas. Esse 100 miligramas, ele é equivalente a 5 miligramas de alcaloides totais, calculados como mitrafilina. É o córtex da raiz que é usado. Tá, gente? Deixa eu só voltar aqui para mostrar melhor para vocês. Na composição, o unha de gato precisa de prescrição, tá? Olha só na composição. É usado o córtex da raiz para essa preparação. O córtex da raiz de um unha de gato tem como um científico um caritometose. 3 comprimidos de 100 miligramas ao dia, né? Um comprimido de oito a oito horas. E aqui a gente completa. São alguns exemplos de fitoterápicos com ação anti-inflamatória. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.